Gente, hoje é o grande dia! O sorteio de mais um carro aqui direto do Campeão Supermercados. Olha que lindo carro! Esse Renault Kwid Life zero bala poderá ser seu. Hoje dia 10 de fevereiro e começa agora o sorteio. Vamos acompanhar? Vem comigo, vem comigo! Ok então, vamos lá! No 3, hein? Já tem 5 passos pra cima. Fondagem, 1, 2 e 3. Fondagem, 1, 2 e 3. Vem comigo! Vem com a letra A, não é de criança. Com cuidado, com cuidado. Obrigada, Rosana. Campeão, obrigado. Olha só, você pegou o cupom da gente campeã. Janaína Pires de Souza Janaína Pires de Souza